Eu devia ter contado até 10 Antes de assinar os malditos patéis Que mudaram o rumo dessa nossa história É, eu também confesso que pisei na bola Deixei a porta aberta para ir embora E agora a gente chora de arrependimento Mesmo separada ainda estamos perto Nos fechamos um pro outro Mas o coração ficou aberto Ai, 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 ai Será que é minha impressão Ou é amor demais Quer tirar a dúvida Me liga em minha hora que eu vou correndo Finge que é a primeira vez que a gente tá se vendo Duvido que você também não quer Quer tirar a dúvida É só fechar a porta com nós dois lá dentro Ver até onde vai o nosso sentimento Nosso sentimento Mesmo separada ainda estamos perto Nos fechamos um pro outro Mas o coração ficou aberto Ai, 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 será que é minha impressão ou é amor demais? Quer tirar a dúvida? Me liga em meia hora que eu tô correndo Finge que é a primeira vez que a gente tá se vendo Duvido que você também não quer Quer tirar a dúvida? É só fechar a porta com nós dois lá dentro Ver até onde vai o nosso sentimento Nosso sentimento Quer tirar a dúvida? Me liga em meia hora que eu tô correndo Finge que é a primeira vez que a gente tá se vendo Eu duvido que você também não quer Quer tirar a dúvida? É só fechar a porta com nós dois lá dentro Ver até onde vai o nosso sentimento Pra gente ter certeza que fizemos tudo errado